Gente, boa noite, bom dia, quase, já tá indo pra nascer de um novo dia, já estamos quase entrando no dia 7 de dezembro de 2018, uma maravilha que é, o tempo voa, e nós temos que continuar atentos a tudo, muito bem, vamos lá, vamos nos preparar para o que tem que vir. Minha gente, eu estava gravando ontem a live Quadrilhão, a nova designação Petralha, e infelizmente caiu, e eu perdi, assim, não a live em si, mas perdi a continuidade, né? Bom, vamos tentar de novo? Dizem que a gente é meio chato, meio daqueles assim que perturba, né? Então vamos perturbar de novo, paciência, fazer o quê? O que importa aí, minha gente, é que tudo que é preciso para que o mal triunfe, é que os homens de bem nada façam. Edmund Burke. E isso é mais do que claro, e mais do que atual, isso é atualíssimo, né? Mais do que atual. Bom, na ordem do dia, nós vemos que a juíza Ludmilla Lins Grillo, ela também resolveu se manifestar acerca da prisão do digníssimo Cristiano Caiado de Ascioli. Cristiano Caiado de Ascioli, aquele rapaz que ousou levantar-se no avião e falar, ministro Lewandowski, eu sinto vergonha do STF. Mais ou menos nesse tom, não foi bem nesse tom, mas foi mais ou menos. E aí o Lewandowski, lógico, naturalmente, pegou a sua carteira e esfregou na cara do rapaz. É, carteiraço sim, gente. Aquilo é carteiraço. Carteiraço com requintes de ditadura. É, porque veja bem, em primeiro lugar, ele, veja, ele até poderia ali naquele live de loucura dele, né? Porque ele estava, ele estava fora dele, não adianta, ele devia estar com algumas doses de uísque já na cabeça, alguma coisa parecida, sei lá, porque não é possível. O cara simplesmente, ele prende um rapaz por emitir uma opinião, isso é inadmissível, isso daí é contra a constituição da qual supõe-se que aquele sinistro seja o guardião. Então, é inadmissível, mas é o que aconteceu. E, além disso, nós vimos, assim, uma sucessão de erros. Por exemplo, a Polícia Federal não poderia ter prendido o rapaz. Por que que ela prendeu o rapaz? Ah, porque o ministro mandou, mas, peraí, peraí, quer dizer que se o ministro mandasse matar também, eles matavam. Não, não pode ser assim. Nós vivemos num Estado democrático de direito. E a Polícia Federal ali deveria ouvir as partes. Tudo bem que ela até levasse mais em consideração a parte do ministréco. Por que o ministréco? Tá? Agora, de qualquer forma, ela teria que ouvir o rapaz, ouvir o rapaz e dispensar o rapaz. O que que é isso? O que que é isso? Como é que detém o rapaz? Como é que alguém detém o rapaz? E como é que o avião todo se cala? Quer dizer que ninguém que tava naquele avião quer mudança. Tá todo mundo satisfeito com o bolivarianismo sendo implantado nesta porcaria deste país. E é uma porcaria, assim, nessas alturas do campeonato. Ora, vou fazer o quê? Quando um zé bosta daquele, porque tem uma toga, resolve prender um cara, porque emite uma opinião, é porque realmente isso aqui é uma merda. Isso aqui é um país eco de merda. País de bananas. Bananas a começar pelas autoridades, naturalmente, né? Óbvio. Óbvio. Porque as autoridades é que estão fazendo o quê? Porque a polícia federal prendeu o rapaz. Ou não prendeu, deteve-o, né? Deteve-o por algum... Agora vai ser aquela coisa, não, só detivemos ele para interrogatório e tal. Gente, quer dizer que o ministro, ou sinistro, porque aquilo não é ministro, porque em primeiro lugar prova-se por A mais B, que ele estava totalmente errado ao pedir a prisão do rapaz. Então aquilo não é ministro. Não dá. Aquilo, puxa vida, se fosse a censorista do STF, provavelmente já teria a carteira, já seria mandada embora. Provavelmente. Então, quer dizer, aquilo não é ministro. E a polícia federal que se deu a esse trabalho também teria que responder à altura. E a UAB, que também está calada num silêncio obsequioso, um silêncio que está gritante nos ouvidos do mundo todo, praticamente. Vocês não têm vergonha na cara, não, é? Vocês não têm vergonha de ter que sair à rua com barulho desse? Como é que fica uma situação dessa? Ah, somos supremos. E a polícia vai dizer, nós atendemos o supremo. Aham, atenderam o supremo. Supremo de quê? Tinha até uma marca de não sei o que que era supremo, não era? Suprema, uma coisa parecida. E tem até uma marca de papel higiênico, se não me engano, que é a Suprema. Ou Suprema. Alguma coisa assim, mas é nessa linha. Então é nessa linha que estamos. Um ministré, quando aquele se borra todo, porque um cara olha para ele e diz, não acredito no STF, esquece que o Neumann já falou isso também na cara do outro ministro, Zé Ruela, lá. Do ministro Marco Aurélio. Esquecem que o Neumann falou a mesma coisa, não, falou um pouco mais. Não confio no STF. Esse rapaz, ele foi ameno. Tenho vergonha do STF. Agora, vergonha do STF? Tem qualquer pessoa de bem neste país. Qualquer pessoa de bem. Agora, arrisco pensar que naquele avião não tinha um homem de bem a não ser esse advogado. Porque o resto tudo foi Zé Ruela, foi tudo Zé Bosta. Até o comandante do avião, que é o que tem autoridade dentro daquela porcaria daquele avião, limpou o nariz com a autoridade dele. Ele não teve a pachorra de avaliar a situação, de ver que o ministro ali deveria estar com algum problema e precisava, naquele caso, trocar as fraldas ou algo parecido? Ali era o caso do comandante chegar para o ministro e dizer senhor ministro, desculpa, mas nós precisamos liberar o rapaz. O rapaz, ele está dentro do direito dele. Qualquer bosta que estava ali dentro podia ter feito isso. E todos ali são, em igualdade de condições, responsáveis pelo que aconteceu. O ministro rasgou a Constituição naquele voo. E todo mundo foi conivente. A começar pela Polícia Federal. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não foi para isso que o Brasil inteiro se mobilizou, aspas, para haver uma mudança nesse sentido? Que mudança que está havendo? O que está acontecendo? O que pegou ali? Aquele ministro é o Zé Ruela. Os outros ministros são outros, Zé Ruelas. E por aí vai. Agora, quer dizer que nós pedimos uma mudança e isso é a mudança que está vindo? Senhores militares, como é que fica essa situação? Como é que fica uma situação dessa? Foi descabido, foi ululante, foi gritante o abuso da autoridade. O carteraço dado pelo Lewandowski nesse Ricardo Ascioli. Perdão. Cristiano Caiado de Ascioli. Não é Ricardo. Ricardo é o nome do Zé Bosta. Henrique Ricardo Lewandowski. O Zé Bosta é o Henrique Ricardo Lewandowski. E daí tem a turma toda do avião que estava lá, mais os bosta que estavam assessorando a merda do ministro, mais a Polícia Federal, mais o comandante de voo e o povo que assessora, dentre eles deve ter o subcomandante, deve ter a aeromoça, deve ter não sei o quê, e ali vai, deve ter um secto ali. Puxa, quando você entra numa aeronave armado, tem que entregar a tua arma para o comandante. Então, quer dizer que supõe-se que o comandante de voo seja um homem de alto gabarito. Então, ele teria condições de chegar para o ministro e dizer, senhor ministro, senhor me desculpe, mas eu acho que é bom a gente liberar o rapaz, né? Chamava o ministro no canto, conversava com o ministro. Ora, o que é isso? Quer dizer que o ministro agora manda no avião. O avião é dele. O Brasil é dele. A Constituição é dele. A Polícia Federal é dele. Claro que é dele. Fez o que ele mandou. Então, é dele. É ela que manda. Porque aquele zé bosta do Jung, mas também é outro que não manda em nada. Então, está tudo complicado neste país. O poste volta a mijar no cachorro. Bom, mas aí nós temos uma pessoa de gabarito chamada Ludmilla Lins Grillo. Ela é uma juíza. Não sei qual é o grau dela, não sei qual é, mas ela vem e traz a luz para conhecimento dos réis mortais como eu, que o sinistro Ricardo, sinistro por minha conta, não é por conta dela não, tá? Sinistro Henrique Ricardo Lewandowski, indica ter fugido da escola nas melhores aulas do direito penal. É. Essa juíza nos mostra isso. que o sinistro, nas melhores aulas de direito penal, ele deve ter gazeteado a aula. Nesse momento, percebemos que brilho e vergonha na cara não é de homem ou de mulher, é de quem queira tê-lo. E, neste caso, esta juíza, Ludmilla Lins Grillo, mostra que tem hombridade, inclusive, para ostentar esse brilho e vergonha na cara. mesmo sabendo que corre riscos quando toma uma atitude como essa. Porque, é claro, ela bateu de frente com quem? Com quem manda, né? Manda, pois. Ele mandou. Ele deu carteiraço. Então, ele mandou. E o Brasil todo se calou. Então, é porque a coisa é mais séria. Porque, senão, o Brasil não teria se calado. Então, ela toma, ela corre riscos ao tomar essa atitude de bater de frente com esse traste. Diz o ditado que, se você quiser desagradar alguém, basta que lhe fale a verdade. Basta que exponha a sua opinião. Como fez o cristiano caiado de Ascioli nesse bolo. A honra, o brilho e a vergonha na cara tira o medo e te faz enfrentar o gigante, ainda que esse gigante tenha a cara do sinistro do STF e te possa prejudicar consideravelmente. Então, tanto o cristiano caiado de Ascioli mostrou ser macho barbaridade, quanto a juíza Ludmila Lins Grillo igualmente. Agora, o resto que estava no avião, a polícia federal e tudo o que circundou em torno daquilo mostra que virou capacho do Lewandowski. De um rasgador de constituição com o Tomás. Porque ele já vinha fazendo isso. Ele fez isso lá no impeachment da Dilma, se é que ninguém lembra. A Dilma não podia ter concorrido às eleições este ano. Ela foi impeachmada por pedaladas. Ela não podia, tá? Ela tinha que ter sido caçada nos direitos políticos dela. Quer dizer, e daí? Pois então, a atitude da juíza Ludmila Lins Grillo ao sair em defesa do advogado Ascioli e colocar em evidência a atitude arbitrária de Lewandowski mostrou que ainda há juízes em Berlim, rememorando o poema de François André. Lewandowski tentou se justificar ao presenciar ato de injúria ao STF, o ministro sentiu-se no dever funcional de proteger a instituição acionando a autoridade policial para que apurasse eventual prática de ato ilícito nos termos da lei. Idiota! A juíza Ludmila publica dois twitters, no primeiro do dia 4 de 12, ela com sabedoria deixa uma brilhante lição ao jejum no sinistro. Viver entre afagos e rapapés faz alguns perderem as estribeiras ante a menor contrariedade, a ponto de até mandarem prender o opositor. Em suas majestosas bolhas, nem notam que a vida não é só majulação. O Twitter seria um bom treino para fortalecer suas frágeis suscetibilidades. Olha que lição que ela dá com luva de pelica no idiota, no jejuno. E no segundo do dia 5 de 12, ela demonstra o conhecimento que a figura sinistra deveria ter como notório saber. E não o tem. Não. Nem ele tem notório saber, nem o diastófoli, e parece que nem o Gilmar Mendes. Talvez agora já tenha um pouco de tanto que eles estão ali todo dia, no trato do dia a dia você acaba aprendendo a limpar o pé. Então, provavelmente, a bunda, pelo menos, eles já estão aprendendo a limpar. Que demorou bastante. E não o tem, mas a ilustre magistrada, demonstrando conhecimento, ensina onde se aloja o absurdo na atitude e na narrativa de Lewandowski. Injúria é crime, porque o sinistro disse que o que o rapaz estava cometendo era injúria contra o STF. Aí ela explica, e aqui ele mostra que ele fugiu da aula de direito penal. Injúria é crime previsto no artigo 140 do Código Penal. não podem sofrer injúria entes e poderes públicos. Entendeu? O levando uísque. Entendeu? É pra levar o uísque, não é pra tomar o uísque. Se toma todas, fica bêbado, faz cagada. Tá? Esse é o problema. Tá? Injúria é crime previsto no artigo 140 do Código Penal. Não sou eu que estou falando, porque eu sou analfabeto. Eu sou analfabeto. mas essa juíza que falou não é analfabeta. Não podem sofrer injúria entes e poderes públicos ou quaisquer pessoas jurídicas, pois se trata da violação da honra subjetiva, coisa que somente humanos possuem. Além de tudo, ela está assim, aquele entendimento filosófico da coisa. está te faltando muita coisa, hein, Lewandowski? E olha que parece que se dá aula, porque aulas máquinas provavelmente são dadas pelos sinistros. e o general Eliezer Girão Monteiro, filho, que já havia pedido o fechamento do STF e a consequente prisão dos onze ministros, tem agora o que necessitava que configura um desrespeito aos preceitos constitucionais que deveria ser o norte a conduzir a Suprema Corte. se essa Suprema Corte não tem o seu norte, ela deixa de ter a sua razão de existência, simples assim, básico, como trocar as fraldas, ministro. Estava com dor de barriga? Fosse ao banheiro, sabe? O rapaz tem a cara feia, olhasse para alguém do teu outro lado, sabe? Você não pode ser assim, suscetível desse jeito. Está parecendo o quê? Você vai ser o quê? Quer dizer que quando um advogado entrar na sala e te olhar torto, você vai condenar o cliente dele, porque o advogado dele olhou torto para você, porque você é suscetível. Ora, está na hora de preso o Lewandowski. Bom, aproveitando também, porque ontem caiu e eu não tinha conseguido falar tudo. Daí, eu vi que tinha muita gente que estava comentando e hoje eu resolvi trazer aqueles comentários de ontem para que a gente pudesse conduzir esses comentários hoje, durante a live de hoje. Então, está aqui. A Bernadette, nossa querida colega Bernadette, que está sempre conosco, ela deu boa noite, senhor Eli, a todos os patriotas da live. É muita, é muita verossimilhança mesmo. O Rui Jobim Neto, professor Eli, boa noite, ou bom dia, o desenhista Carl Barks inventou os irmãos Metralha, bem como o próprio Tio Patinhas, para a Walt Disney, enquanto o Reinaldo Azevedo os adaptou para Petralhas. É verdade, eu me confundi ontem e falei que era do Walt Disney, e na verdade, o nosso querido Rui Jobim, bem mais letrado que eu, nos mostra aí, que foi o desenhista Carl Barks. Eu não lembro bem, mas eu lembro do nome, tá? De fato, eu lembro desse nome. E eu não fui conferir, mas como eu lembro do nome, eu lembro de algumas coisas dessa época, porque, afinal de contas, eu lia muito gibi nessa época, né? E, realmente, o nosso querido Rui Jobim está de parabéns. Obrigado pela correção, Rui, é correto isso. E, de fato, o Reinaldo Azevedo colocou o termo Petralha, que até foi dicionalizado, né? Então, com muita categoria, o Reinaldo colocou, apesar de eu até nem gostar do Reinaldo, mas, afinal de contas, ele tem uma capacidade bastante interessante, né? Aí tem o ufanismo BR, PCC, quem fez foi o PSDB, igual o MST, época do FHC. Olha, ufanismo, eu não discordo de ti, não. O FHC, começar que ele criou o Lula, né? O FHC, ele quase, ele foi, ele quase foi fundador do PT, mas, como eles tiveram uma rusga, ele e o Lula, porque seriam dois luminárias, dois sóis brilhando juntos, ia dar encrenca. E daí um foi para um lado, outro foi para o outro. E o FHC cria aquele socialismo que ele segue aí, que é o Fabiano, e o, cria não, ele segue o socialismo do Fabiano, e o Lula entra mais naquele jogo dele ali, que é a briga de rua, que é aquela coisa toda, e aí ele se apropria dessas coisas aí, como o MST e tal, que também não é bem ali do FHC, na verdade ali foi criado juntamente com o Lula, naquelas, naqueles encontros eclesiais de base, aquela coisa toda lá, do Paulo Evaristo Arnes, ou aquele Zé Ruela lá, do bispo, aquele, aqueles amigos do Lula ali, que eu não lembro mais o nome daquele bispo que tinha ali, que era até do PT, esqueci o nome dele, mas tudo bem. Bom, Bernadette, só faltou na história do Walt Disney uma ditadura juristocrata do STF para dar cobertura, canalhas. Marcelo Soares, boa madrugada, Eli e aos amigos, boa madrugada também para ti, Marcelo, naquele momento, queria ter respondido vocês, mas infelizmente deu problema. Bernadette Batista, seria o general Estevão, ela me lembrou ali, que eu estava tentando lembrar o nome do general Estevão, Caus, Teófilo Gaspar de Oliveira, que ele prometeu que vai prender militares, juízes, etc., desde que estejam envolvidos em Maracutárias. Pois bem, está aí, querido general Estevão Teófilo, Estevão Caus, Teófilo Gaspar de Oliveira, aí está um prato cheio para o seu projeto, a começar por esses 11 do STF. Mas eu creio que se o senhor prender dois ou três ali, os três principais é o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e o Lewandowski, o resto tudo deve afrouxar, porque, na verdade, tudo ali segue meio que a mesma linha. Marco Antônio Marcelino e essa justiça totalmente aparelhada. Pois é, está tudo aparelhado, não é, Marco Antônio? Infelizmente, aquele cara, quer dizer, não é ele, a gente fala o Lula, todo mundo acha que é coisa só do PT, só do PT. Não, não é. É os petralheiros, os petralheiros é uma quadrilha. Veja, não dá para saber exatamente nem quem é de fato o líder, porque, veja bem, curiosamente, o líder deveria ser o Lula, mas quem está solto é o Zé Dirceu. Então, quem é o líder, de fato? Porque se o Lula fosse, de fato, o líder, ele já estaria solto faz tempo, né? Ele, na verdade, está ali e, na verdade, ele está se borrando de medo de abrir a boca, porque se ele abrir a boca aí é que vem abaixo tudo, né? Porque tem muito mais coisa aí para... que vai aparecer. E, lógico, agora, por exemplo, o Fernando Henrique também está envolto aí numa encrenca que vai trazer o filho dele para o olho do furacão, assim como o próprio canalha do Lula, que leva o filho dele para o olho do furacão também, através da denúncia do Palocci. E por aí vai. Mas tudo bem. Graciema Pacífico, boa noite, patriota, professor Eli, chefe de saudações patrióticas. As placas modelo Mercosul não levarão mais os brasões de estados e municípios. As chapas terão apenas as bandeiras do Brasil e do Mercosul. O motorista que fez a troca, contudo, saiu com a mesma fora do padrão, que foi motivo de dúvidas e reclamação. O juiz Moro, explicando por que trocou o judiciário pelo executivo, disse, ela aqui já mudou de assunto, o juiz Moro, explicando por que trocou o judiciário pelo executivo, disse, cansei de tomar bola nas costas. Eu, particularmente, Graciema, acho que esse foi um termo que ele utilizou e que foi, assim, meio infeliz da parte dele, muito embora, veja, isso daí é um termo utilizado por quem gosta de futebol, que é muito utilizado pelos jogadores e pelos que assistem, né? Eu, graças a Deus, não gosto disso, mas tudo bem. E daí ela complementa, netas do deputado preso se demitem da SUAP, ex-deputado Pedro Correia, foram três netas pedir a demissão do porto de SUAP do governo de Pernambuco. Pois é, que bom que você está aí, Graciema, para nos trazer tantas notícias. Milta, boa noite, chegando agora em casa, mas antes tarde que nunca. Pois é, Nilta, que pena que eu estou respondendo só hoje. Graciema, para o senhor Elia, os passageiros deste voo estão cegos, surdos e mudos. Esse juiz, tio Patinhas, merecia pelo menos vaia. Boa noite, patriota, Nilta. Pois é, no mínimo, aquele povo teria que ter vaiado ou teria que ter dito. Bom, se vai levar o rapaz, leva todo mundo. Paciência. É ufanismo, quem manda nas polícias é o governo, não é o delegado. Sabemos disso, sabemos disso. Graciema, boa noite, patriota, ufanismo, selvaço. Ufanismo responde, boa noite, Graciema. Nilta Pinheiro, boa noite, Graciema, boa live. Vimos como não é novidade, o Brasil é um país de esquerda governado pela esquerda. A Graciema responde, boa, patriota, ufanismo, obrigada. Boa noite e obrigada, patriota Nilta. Avante, daí ela se desculpa porque ela escreveu Nilda quando era Nilta. Ufanismo responde ali, Raquel Dodge, depois a Nilta, a UAB está virando tábua de salvação dos esquerdalhas, se abrigam a fim de se articular para não largar o osso, são como lesmas que se escondem em dia de sol quente e na primeira chuva devoram tudo. Pois é, então, e além disso, aí nós temos aqui a Graciema que diz, Elia, a UAB está podre, fede a enxofre e a carniça. E o ufanismo, é que a UAB foi a favor da intervenção de 64? Todos que foram a favor dos militares em 64, o comunismo se infiltrou e dominou. Graciema, o cara de anjo FHC, comunista, Fabiano, é a cabeça do quadrilhão, professor Eli, e chat, acho que derrubaram a live, ela percebeu lá que tinham derrubado. Ufanismo, falaram que não se pode e acontece isso, cai a live. O meu questionamento é, todos dizem que o Bolsonaro é um mal no meio político, porque os canais que falam de Bolsonaro se dizem de direita, nunca foram derrubados e os canais são os mesmos de cinco anos. Enquanto canais que são neutros e de intervencionistas têm seu canal derrubado e têm sempre que fazer um novo canal. Mais tarde, volto, descanso a todos. Bom, eu queria dizer aqui que é claro que o Brasil continua sendo um país onde predomina o bom humor do povo, que agora quer saber da própria ex-presidente que à época instituiu que todos deveriam dirigir-se a ela como presidenta. Então, desta forma, todos queremos saber que ela se manifeste e que nos diga se devemos chamá-la de ré ou de ré. Segundo consta, no ramo da investigação que está se abrindo aí, esses indivíduos deverão ser julgados pelo desvio de um bilhão e meio de reais nesse quadrilhão que ela está envolta, a Dilma Vanna Rousseff. apenas e tão somente da Petrobras. Um bilhão e meio de reais tão somente da Petrobras. Vejam só, gente, não é dinheiro de todo mundo, não, só da Petrobras. Bom, aproveitando aqui, então, que hoje deu para chegar até o fim, vamos tentar chegar agora ao fim completo, né? Aproveitando, então, minha gente, quero dar meu boa noite a todos que estão aí, a todos os meus queridos amigos e irmãos que estão conosco, que estão aí, que estão todos os dias aí nos ajudando, trazendo para nós os benefícios da presença de cada um. Eu agradeço porque eu sei que vocês estão sempre comigo. Lembra-te destas coisas, ó Jacob, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim porque eu te remi. Recozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacob e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre mais, desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada e das cidades de Judá, elas serão edificadas e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Isto é Isaías 44, versículos 21 a 28. A promessa de livramento. Deus seja sempre louvado pela sua santa e doce palavra maravilhosa, pela sua pela pela maravilhada em nome de Jesus. Nós sabemos muito bem como estamos, para onde vamos, porque sabemos quem é o Senhor, nosso Deus. O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. O Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja sempre, Senhor, o teu santo e sagrado nome. bem para dar meu boa noite ao meu Brasil querido, melhor, talvez já quase bom dia, o meu Brasil querido, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Ceará, Amazonas, Maranhão, Terra Linda, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Paraíba, Roreima, Sergipe, Rondônia, Rio Grande do Norte, Tocantins, Piauí, Amapá, Acre, bem como a todos os demais países deste mundo maravilhoso que Deus nos deu, todos os países, não importa qual, onde quer que tenha um ser humano que possa ser alcançado pelo nosso Deus, pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de toda a vida, o Deus que dá a vida e também a tira, o Deus que permite a doença, mas também a cura e que ele te cure, que te salve, que te lave, que te rendima em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre, amém, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor, selva, aço, aleluia, obrigado meu Deus, obrigado Pai, obrigado interno Deus todo poderoso, aproveitando também, quero dar o meu boa noite aqui a todas as pessoas que estão na live, que estão participando, e quero deixar bem claro para vocês, que é muito importante a presença de vocês, é importantíssimo que vocês estejam aí, quer gostem, quer não, vocês não precisam gostar do que eu digo, não mesmo, eu acho que o importante não é que vocês gostem do que eu digo, é que nós estejamos juntos, ou nós não queremos uma mudança, a mudança, não quer dizer que você vai ter que pensar como eu penso, pegue o que presta do que eu estou falando, e se utilize, se não tiver nada que preste, tudo bem, tá, mas é muito importante que você esteja aí, porque, sabe, um belo dia eu resolvi começar a gravar aqui, antes eu gravava o vídeo, preparava o vídeo, depois colocava no ar, depois eu resolvi começar a gravar ao vivo, que bom, sabe, sei lá, se estão gostando, não estão gostando, não é esse o problema, não precisa ninguém ficar aplaudindo tudo o que eu falo, aliás, se aplaudir tudo o que eu falo, eu vou ficar, é chateado e vou acabar saindo para outro rumo, não precisa, o que precisa mesmo é ver, puxa, se não te serve essa palavra, leve para alguém, talvez sirva para alguém, sabe, não é possível que não tenha nada aí que se aproveite, claro que tem, eu sei que tem, também sou um ser humano como você, estou aqui, tem muita coisa que não gosto, tem muita coisa que eu gosto, e daí, nem tudo que eu gosto me convém, nem tudo que eu não gosto, deixa de me convir, tem coisa que eu não gosto, mas que me convém, e eu não gosto porque eu sou chato, e é a mesma coisa assim, então, quer dizer, você tem o direito de não gostar, sinta-se à vontade, tá, bom, minha gente, aproveitando, boa noite, querida Nina, seja bem-vinda, boa noite, amigo, seja sempre muito bem-vinda, Crenilda Abreu Ribeiro, o STF é uma vergonha, sempre foi, Crenilda, que bom que você vê, que é mais um que soma conosco, Crenilda Abreu Ribeiro, estes juízes do STF são corruptos, só trabalham em causa própria, não valem nada, é verdade, também o Kennedy, querido Kennedy, sempre vindo aí, querida Crenilda, querida Nina, querida Grace, e assim por diante, querido Kennedy, levando o uísque, é isso aí, levando o uísque, ele leva o uísque, eu acho que ele esquece, se toma no caminho. Grace, querida, o STF é uma vergonha, seja bem-vinda, Deus te abençoe, é isso mesmo, o STF é uma vergonha. Nina, acredito que o Bolsonaro é só fachada, quem está no comando são os militares, pois é Nina, pois é, vamos ver se, vamos ver se, se a gente tem essa, se isso é fato ou é fita. Graciema Pacífico, boa noite, patriota, professor Eli, todos do chat, um grande, selvaço, Deus te abençoe, Graciema, seja bem-vinda, obrigada, obrigado por estar aí, ajuda a divulgar, isso é muito bom, ajudem todos a ir a divulgar, mesmo que não gostem, porque, como eu disse, de repente tem alguma coisa que pode servir para outro, então ajuda a divulgar. Nilta Pinheiro, boa noite, Eli, e a todos os patriotas do chat, boa noite, querida Nilta, seja bem-vinda, Graciema, boa noite, patriota Nilta, a Nina, adorei, obrigado, Nina, que bom que você gostou, Graciema, é, Graciema, boa noite, patriota Nilta, Nina, adorei, Graciema, de novo, dá uma risadinha, Nilta Pinheiro, boa noite, patriota Graciema, Graciema, obrigado, obrigada, patriota Nilta, Graciema, tem chimarrão hoje? Tem, tem chimarrão hoje, tá aqui, tá aqui, aliás, deixa eu ver se tem água boa, deixa eu ver, a água vai esfriando, vai ficando ruim, já está fria a água, porque a garrafa fica aberta e vai esfriando, mas é isso aí, está bem fria a água, mas paciência, tá aí, uma hora nós vamos tomar um chimarrão juntos, eu, você, a Nilta, eu, você, Graciema, Nilta, a Bernadette, o Kiele, enfim, toda essa raça que está aí, quem quiser tomar um chimarrão, será muito bem-vindo, Isaac Alves, boa noite, senhor Eli, boa noite, querido Isaac, Deus te abençoe, seja bem-vindo, Nilta Pinheiro, quadrilhão esquerdista total, ninguém sabe onde vai parar, pois começa lá no Oiapoque, e termina lá no Lodo Infernal, sempre poeta, sempre poeta, oh meu Deus, Graciema, patriota Nilta, termina no Oiapoque, Graciema, perdão, patriota Nilta, termina no Chuí, tá certo, Nilta Pinheiro, aqui não, é lá no inferno mesmo, Graciema, é verdade, é lá no inferno mesmo, oba, pulou, desculpa, gente, é, Graciema, entendi, patriota Nilta, Isaac Alves, senhor Eli, precisamos de uma intervenção militar, militar nas três esferas dos governos, federal, estadual e municipal, olha, eu nunca disse que não, Isaac, é exatamente o que nós precisamos, tá, eu creio que essa intervenção está em andamento, o problema só, é que cada um de nós quer uma, um modelo, né, e é claro que não tem um modelo proelir, um modelo pro Isaac, um modelo pra Graciema, um modelo pra Nilta, não, não tem, de todos esses, eu creio as nossas forças armadas, criaram um modelo, que tá dentro de uma linha, estratégica, que eles estão seguindo, porque eles não vão querer perder, também, autoridade sobre este país, e se o bolivarianismo vencer, as nossas forças armadas vão ser destruídas, pode ter certeza, Nilta Pinheiro, livrai-nos, ó Deus do mal que assola nosso país, amém, Nilta, seja bem-vinda de novo, Graciema, amém, Nilta Pinheiro, amém, Graciema, professor Eli está excelente, acelera, oba, obrigado, Nilta Pinheiro, Elito Alive é muito instrutiva, e continue sempre, amigo, as pessoas gostam de assistir vídeos de cinco minutos, e de preferência aquilo que é bem agradável ao ouvido, é verdade, Graciema, verdade, patriota, eu adoro o gru-gru, adoro o gru-gru, um dia você vai ver o gru-gru, porque nós vamos pegar e vamos fazer uma roda de chimarrão, quero ver você tomar, porque, a água é bem quente, e essa aqui está fria, essa aqui já passou da hora. Isaac Alves, a faxina precisa ser completa, não só nos três poderes podres, mas também nas instituições públicas e privadas, senhor Eli, é verdade, Isaac, é verdade mesmo, Nilta Pinheiro, gru-gru-gru-gru-gru, está fria a água, mas mesmo assim tem tutana, eu digo, potência, é verdade, querida, é verdade, está bem gostosa mesmo, essa erva aqui, ela até olha, como ela já está, ela já está quase lavada, não sei se dá para ver aí, está quase uma erva lavada, agora já não dá mais para esquentar a água, e tomar nem na madrugada, ela já perdeu todo o valor, amor, ela já está bem passada, ela fica, não dá para ver, agora acho que deu para ver um pouquinho melhor, não dá para ver direito, mas, demora um pouquinho para eu poder mostrar no vídeo, sei lá, não sei como é que é, é que eu vejo de um jeito, agora eu vi melhor, está vendo, está bem lavada já, está amarelo, bem, Pois é, minha gente, então é isso, chegamos ao final de mais uma, das nossas conversas agradáveis, antigamente se dizia, a conversa ao pé do rádio, hoje nós já estamos em outra etapa, fazendo uma conversa ao pé do computador, a famosa antiga conversa ao pé do ouvido, quer dizer, nós continuamos sendo os mesmos, o homem é o mesmo, ele não mudou, ele continua o mesmo, achando que tem descoberto novidades, todo dia nós achamos que descobrimos alguma novidade, e na verdade nós não descobrimos absolutamente nada, porque tudo o que está, aí está desde o princípio, só que à medida que vai passando, vem uma luz aqui, outra ali, e parece dar aquela iluminada, mostrando pra gente que as coisas acontecem, e aí a gente se anima, se acha inteligente, se acha sábio, se acha poderoso, e às vezes até que é da lição de moral, que é ensinar a Deus a cuidar daquilo que foi ele mesmo quem compôs, essa sinfonia maravilhosa que é a vida humana, mas nós não temos tutano pra isso, como diz a Nilta, não temos tutano pra isso, mas vamos em frente, quem sabe Deus consegue nos, quer dizer, ele consegue, mas assim, quem sabe ele tenha interesse, em nos quebrar, em nos dobrar, a ponto de que nós entendamos, que de fato, nós temos que diminuir, para que ele cresça, porque até agora nós não entendemos nada disso, Graciema Pacífico, para o Sr. Eli, deu para ver tudo, que bom, querida, que bom, Nilta Pinheiro, erva lavada, água fria, dá piripiri, é verdade, é verdade, é verdade, e essa erva, olha, agora só falta assim, aquela carminha que está assando na brasa, cortadinha assim, que a gente vai pegando, então só isso, mas é isso aí, queridos, Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus, um grande abraço a todos, e está aí, um beijo a todos vocês, bye, fui, lembrem, este foi mais um programa 880, do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangelica Santo dos Santos, beijos, bye, fui.